Nós não podemos tratar de forma simplista o que para o outro é complexo. Tem sido muito comum ouvir pessoas dizendo a academia é o melhor psiquiatra, deixa de moleza, vai correr que melhora. Nem tudo se resolve levantando peso. Há muitos distúrbios psíquicos que precisam ser medicados. O desânimo, a falta de vontade nem sempre são escondas, mas condições de um organismo que precisa ser quimicamente reequilibrado. Químicas que o exercício não pode nos dar. Depois, com a melhora, claro, atividade física e uma alimentação balanceada farão uma enorme diferença na manutenção da saúde mental. Antes de soltarmos nossas frases impactantes com desejo de lacrar, tenhamos a humildade de identificar se há alguma ciência por trás delas. O fato de termos milhões de seguidores não nos torna especialistas em saúde mental.